Vamos falar de Venezuela, então. Tem alguma novidade? O Lula parece que finalmente, né, tá... É, criticou um pouco o Maduro, mas ainda não falou a verdade que é, com todas as letras, que a eleição foi fraudada e coisa e tal. Continua com o papo de não, vamos fazer uma recontagem, um segundo turno... Fazer uma nova eleição? Pô, e uma ideia de jirico esse negócio, né? Teve um site lá na Venezuela que até repercutiu isso, falando assim, não, o que o Lula quer? Fazer eleição até o Maduro ganhar? Vamos fazer eleição até o Maduro ganhar? Pô, que história é essa, né? Enfim, o Lula tem que fazer isso porque tá isolado também, né? Agora ficou o Petro e o Lula, só. São os únicos dois que estão ainda do lado do Maduro aqui da América Latina. Bom, tirando o pessoal que já ficou do lado do Maduro logo no início, né? Cuba, Rússia, China reconheceram a vitória logo de início. Ou seja, a posição do Lula tá insustentável, né? Porque o mundo inteiro viu o que aconteceu ali, ficou muito óbvio. Parece muito inteligente também, né? Ele poderia simplesmente adotar uma posição mais... Deixo isso daí pros diplomatas e o que eles falarem, mas ele... Cara, ele só tem a perder com isso, não tem? Cara, e nem é mais uma questão de esquerda-direita, né? Porque até o Borek... É, a própria esquerda já soltou a mão, né? Eu falei, não, pô, esse cara tá fazendo um absurdo mesmo, é ditadura mesmo, não tem essa não, né? E tá mais do que óbvio que perdeu a eleição, né? O jeito como a coisa aconteceu, né? Sempre a eleição... De um modo muito burro, né? É, esse negócio de dizer, não, o número é esse aqui, o número é esse, mas cadê as atas? Cadê a soma? Ah, não tem, a gente perdeu aqui, pô, então como é que você sabe que o número é esse? O cachorro comeu. É, pois é, não tem lógica isso, né? E ao contrário, a oposição fez um mutirão de pegar... Porque lá é igual no Brasil, né? Quando você termina a votação lá, você emite o boletim de urna com a totalização daquele lugar ali. Se você pega os boletins de urna de todos os lugares, você tem um número, você faz a soma você mesmo e chega ao resultado, né? Eles não conseguiram de todos os lugares, mas conseguiram de 81% dos... E somando, dá o Edmundo Gonzalez fácil e tudo comprovado com assinatura de mesário, assinatura de não sei o que lá. Ou seja, uma coisa óbvia, né? Ganhou a oposição. Tá na clara que o Maduro sempre teve alguma fraude na Venezuela, aquele negócio de compra de voto, de alguém forçar alguém pra votar no cara, então sempre teve alguma coisa disso. Aí, ou seja... Votar uma região que ele sabia que ia perder de votar. O pessoal não vota, fecha a coisa. Então, ou seja, o que acontece nesse caso? Ele achou que isso ia ser o suficiente, só que não foi, porque dessa vez a diferença de votos pro cara da oposição era muito grande. A população tinha... Imagina a população, cara. Ninguém aguenta mais uma vez. Sofrendo lá e tal. E esse cara com altos privilégios, comendo bem, vivendo bem... Insistindo no modelo errado, né? Insistindo nesse negócio de não, que empresa estatal e temos que fortalecer a indústria nacional. Cara, isso não funciona em lugar nenhum do mundo, pô. Enfim, aí ficou muito claro pra todo mundo. Agora, a grande questão é... Ok, tá todo mundo sabendo que foi fraudada a eleição, que o Maduro é um governante legítimo. E aí, fazemos o que com isso, né? Teve outra manifestação muito grande, teve uma manifestação grande no final de semana, teve outra ontem, lá em Caracas, o pessoal continua protestando contra o Maduro, mesmo com risco de prisão, né? Ele continua fazendo prisões arbitrárias e coisa e tal. Mas a questão é, o que que vai acontecer com isso daí, né? Vamos aguardar pra ver o que que vai acontecer. É aquele papo que os Estados Unidos ofereceu abrigo pro cara. Ó, se você quiser vir pra cá, a gente protege pra você não ser morto aí. Mas duvido que ele aceite, né? Pois é, não sei. Não sei como é que é. Mas ele tem outras opções também. Ele pode ir pra Cuba, pode ir pra Rússia. Mas e o tempo? Ir passando? Você acha que a galera esquece? É. Vai enfraquecendo? É complicado isso, né? Enfim. O povo tá com fome, tá cansado. Também vai lutar, não tem armas. Como que vai lutar? O exército tá na mão dele ainda, ainda, né? O exército tá na mão dele. Mas já tem alguns comandantes, ele fez recentemente até uma purga no exército, demitiu um monte de general lá porque tava... Tava um burburinho lá. Tava começando a conversar, né? Porque a verdade é essa. O pessoal, mesmo o pessoal que tá na elite venezuelana, que ainda tá bem de vida por lá, né? Que não é... O povão tá na merda, mas o pessoal que tá bem lá tá vendo que a economia tá desandando. Continuar nesse ritmo, daqui a pouco a gente também tá, né? Tá na merda também. Então, ou seja, já tem muita pressão lá dentro do governo pra tirar o cara também, né? Teve uma... Ele fez agora uma onda de demissões na PDVSA. Por quê? Que são funcionários da PDVSA. A PDVSA é a Petrobras deles lá, a empresa de petróleo da Venezuela. Teve um monte de funcionários da PDVSA que estavam votando com oposição, que estavam apoiando a oposição e coisa e tal. Ele mandou demitir todo mundo e coisa e tal. Aí você vê como é que... Que saída que você tem, né? Ele tá vazando o mundo e fica tapando um buraco e sai pro outro. Tapa outro buraco. Proibiu o X, proibiu a rede social, porque o pessoal tava criticando ele, tava organizando a manifestação e coisa e tal. Mas é o tipo da coisa que não tem como você impedir isso. As pessoas fazem... Usam outra ferramenta. Ah, não tem X, usa o Telegram, usa outra coisa. No final das contas, acaba num... Ele... Ele... Aquela cena dele desinstalando o WhatsApp é muito engraçado, né? É muito filme de ditador, mequetrefe de República de Bananas e burro, né, cara? Não, e o mais engraçado foi que no dia seguinte ele deu uma entrevista e ele reclamou. Não, porque quando eu mando mensagem as pessoas não respondem no WhatsApp. Ué? Peraí, mas você não tinha desinstalado o WhatsApp? Exato, querido! E aí, hein? Eu vou te falar um negócio. Pois é. O cara é caricato mesmo, cara. E temos, antes de falar de Alexandre de Moraes e Elon Musk e tudo mais, e Glenn Greenwald. Tem eleição de São Paulo que tá pegando fogo, né, cara?